Mais uma hora pra você curtir ao vivo, já acabou 2020 Ela bate o bumbum do pai, não, ela bate o bumbum do pai, não Você não vem gostando, vai descendo até o chão A na volta do fim 20, chama a na volta do papai aqui Marcelo Rodrigues E olha ela, e olha ela, filha de papazinho vem, coxa na papela E olha ela, esbanjando o seu do céu, você dança a ibope pra curtir meu parredão E olha ela, e olha ela, filha de papazinho vem, coxa na papela E olha ela, esbanjando o seu do céu, você dança a ibope pra curtir meu parredão E ela bate o bumbum do pai, não, ela bate o bumbum do pai, não Mas ela bate o bumbum do pai, não, você não vem gostando, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum do pai, não, ela bate o bumbum do pai, não Ela bate o bumbum do pai, não, você dança a ibope pra curtir meu parredão E aí, é a na volta do papai aqui Marcelo Rodrigues Eu disse, se liga galera, o desmanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levando um anão, duas quenga entregada Dois vai toda a barraqueira, é quatro dias de chivado Eu disse, se liga galera, o desmanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levando um anão, duas quenga entregada Dois vai toda a barraqueira, é quatro dias de chivado Eu disse, se liga galera, o desmanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levando um anão, duas quenga entregada Dois vai toda a barraqueira, é quatro dias de chivado Cachaça é quenga, cachaça é quenga, vai do lobo Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, vai do lobo Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça é quenga, vai do lobo Chama no swing Eu abre minha agenda pra dormir Eu tô comendo ali assim Eu gosto até dessa louca, mas ela brinca comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro guardadinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro guardadinho E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Tu senta, tu senta E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar O César é o Santana Pra tocar no carnaval, menino Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra dormir Eu tô comendo ali assim Eu gosto até dessa louca, mas ela brinca comigo Ela rebola gostoso, só que já deu pra você Oi Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro guardadinho Te liguei, deve tá ocupadinha Tudo bem, tá com outro guardadinho E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Tu senta, tu senta E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu vai sentar em outro lugar Tu senta, menino Chama na bola Meu parceiro Edson Chupa, não me dei Ao vivo Marcelo Rodrigues Carnaval 2020 Carnaval 2020 Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou ficar um balanço, vem gatinha, vem mexer Balanço envolvendo e vou fazer enlouquecer Vem com o balanço, vem gatinha, vem mexer Balanço envolvendo eu vou fazer, enlouquecei Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Meu passarinho pra voar Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Alô Netinho, sou Rafael do Paidão Divulga nós aí, menino Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, eu vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vem com o balanço, vem gatinha, vem mexer Balançou envolvendo e vou fazer enlouquecer Vem com o balanço, vem gatinha, vem mexer Balançou envolvendo e vou fazer enlouquecer Eu vou botar, eu vou botar, Edson Chuva pra Deus sair Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Meu passarinho pra voar, eu vou botar, eu vou botar Meu passarinho pra voar Os dois especial vão fazer Edson Chuva, nome dele Carnaval 2020, é com ele, Marcelo Rodríguez Bloco, pode tudo de Peravelim Essa carteira que eu vou botar, trabalho Avisa que hoje eu tô desconvernado A minha média fica muito louca E quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Toque swing que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Tome bom rock que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Alô meu mano, Marcos Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Pode me ceder que a galera vai curtir Alô Zamburro, pode tudo de Peravelim Alô meu mano, Marcos Traz a carteira que eu vou botar, trabalho Traz a carteira que eu vou botar, trabalho Avisa que hoje eu tô desconvernado A minha média fica muito louca E quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa e quem aguenta fica louco Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Tome swing que a galera vai curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Roda meu cd que a galera vai ouvir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Tome swing que a galera quer curtir Hoje ninguém vai dormir, hoje ninguém vai dormir Toca meu cd menina Carnaval 2020 Carnaval 2020 Alô mozão Ei, para de se enganar Ou para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade dos meus beijos E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego E esse seu namoro E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Seu carnaval 2020 Marcelo Rodrigues Olha o swing, seu menino Alô Júnior Alcação Alô Tio Neto E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Esse seu namoro tá ficando feio E esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana Carnaval 2020 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 Não tem como eu ajudar, minha metade Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Me deixou e vem pra vir Não prometo te esperar, a oração vai cicadrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tem o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você em mim E quando der saudade por dormir com você em mim E quando perceber que eu não estou e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim Com você em mim Com você em mim A Nova 2020 Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Me deixou e vem pra vir Não prometo te esperar, a oração vai cicadrizar Em uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar Já tem o meu perdão, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você em mim E quando der saudade por dormir com você em mim E quando perceber que eu não estou e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim com você em mim Só quero que você em mim Só quero que você seja feliz com você em mim E quando der saudade por dormir com você em mim E quando perceber que eu não estou e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é o fim com você em mim Com você em mim Com você em mim Com você em mim E aí, menino, nós vamos, 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 vamos Vamos, vamos Você terminou com eu e tá chorando É água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só, ô meu amor Que coincidência, ô E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Se você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Carnaval 2020 Marcel Rodrigues, menino Alô meu Mano Marcos Que coincidência, ô E eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra um no outro e dá um nó Se você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Mas antes disso prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Seis horas da manhã eu bebei no virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto, bebê É na partida do grave, batendo sem compaixão Tocando um risco, pisei, pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha de beber Só não me esqueci que deveria esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Vá para de saudade, que maldô me faz joelho Volta a beber, se não, volta a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Capada de saudade, que maldade faz joelho Volta a beber, se não, volta a beber Seis horas da manhã eu bebei no virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes, mas não me atende Tô quase doente de tanto, bebê É na partida do grave, batendo sem compaixão Tocando um risco, pisei, pisando meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha de beber Só não esqueci que deveria esquecer No copo tem cachaça, no coração tem você Vá para de saudade, que maldade faz joelho Volta a beber, se não, volta a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Vá para de saudade, que maldade faz joelho Volta a beber, se não, volta a beber Carnaval do fim e vinte e esse é Marcelo Rodrigues Olha que eu tenho um irmão, um raparinho, uma mulher Eu vou dizer agora, esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparinho, uma mulher Eu vou dizer agora, esquema qual é Minha mulher respeita, minha irmã sou fã E com a rapariga tchei, tchan 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 Minha mulher respeita, minha irmã sou fã E com a rapariga tchei, tchan 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 Minha mulher respeita, minha irmã sou fã Minha mulher respeita, minha irmã sou fã E com a rapariga tchei, tchan 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 Minha mulher respeita, minha irmã sou fã E com a rapariga, cheira E ele é rapariga E ele é rapariga E ele é rapariga E ele é rapariga Chama na bola E ele é rapariga E ele é rapariga E ele é rapariga E ele é rapariga Cheira Olha o suíço, seu menino